Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Piores publis de blogueiras. Lá no canal do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E o Felca, ele tá bem frequente no YouTube ultimamente. É o terceiro vídeo que ele solta nesse mês, cara. Eu tô até impressionado. Bora acompanhar aqui pra ver quais são essas publicações de blogueira. Eu particularmente não acompanho nenhum blogueiro ou blogueira. Então só bora acompanhar aqui pra ver o que será essas pérolas que ele estará mostrando dessas pessoas que, sei lá, Eles publicam aí, parece que é ruim pra caraca, ou é bom a ponte virar meme, sei lá. Então bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei dessa poderosa Black Shark está lá. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vou nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, a... Alexandre Mária... Oi, meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando o produtivo bem bacana, olha aqui. É uma peça de brócolis. Isso é uma profissão complexa que é da blogueira, né? Vamos ver como que funciona aqui esse universo tenebroso. Vai chorar, tá bom? Agora não tem pra onde correr. Gurfou. Ah, não. Vai gurfar? Ah, não. Muito gostoso. Aham. É muito gostoso. É, a gente já começa assim, né? Com essa menina bebendo esse caldo grosso aí, desse curso. Cara, sabe o que me lembrou? Me lembrou o programa da Ana Maria, que ela experimenta praticamente todos os pratos lá que levam pra ela. Né? É, das cozinhas... Eu não sei se tá assim agora. Eu lembro que antigamente ela levava umas cozinheiras lá. Né? E aí a pessoa fazia, ou então eu mandava uma receita pra ela. Só não me engano, acho que era assim. Eu conheço o programa, mas não fui de acompanhar, tá ligado? Eu sei que tinha um lance desse aí. E tipo, tudo, tudo. Eu nunca vi ela falando que tava ruim. Tudo que eu vi ela experimentar, ela fazia, comia... Sim, você tá maravilhosa. Então, às vezes tá uma merda, mas ela faz isso, tá ligado? Me lembrou essa daí, irmão. Botando na boca esse creme condicionador verde aí. Esquisito. E falando assim, puxa, gente, que maravilha. Que coisa gostosa. Nossa, eu gostei muito. A carinha dela tava de quem que tava querendo secretar. Eu tava fora, eu nem ia tá como agora. Se deliciando agora com isso aí, irmão. Secretar o creme da boca. Muito gostoso. Por dinheiro a gente mente, né, gente? Fala a verdade. A gente não vê ela os políticos. Ai, gente. Olha, hashtag causas sociais, gente. Nossa, se eu deixar, eu critico. Eu fiz uma crítica. Agora, esse daqui é a mais. Esse aqui não dá nem pra explicar. Olha isso daqui. Marcela MC Goan. Não sei, não sei. O que que aconteceu? Ela recebeu mimos da Domino's. A pizzaria Domino. E marcou ali, ó. Ali do lado, se você for ver, Pizza Hut. Mano. Como que explica isso daqui? Isso aqui não dá nem pra explicar. Agora, a Pizza Hut nessas horas, ela tá como... Opa. Puxa, ganhei de trouxa. Puxa, eu não tava esperando uma surpresa tão agradável assim. Nossa. Que merda, mano. Puxa, fiquei feliz. Ai, gente. É bom, né? É, ser reconhecida, assim. Sinal que a gente tá fazendo um bom trabalho. Não vai ver a pizzaria que começou hoje de bairro ainda. Gente, não tem jeito. Continue assim, tá, pessoal? Isso aí me deu uma motivação agora que vocês não têm ideia. E a Dom fica com porra. Nunca mais vai ajudar ninguém. Nunca mais confia em ninguém, bicho. O ser humano é podre. O que é isso, mano? Tá distorcido. O cara metendo a lata na boca fechada. Gostão de alumínio na boca. Ele faz só... Porra. Aquele gostão de ferro preenchendo a boca. Ainda chamando assim. Vem, vem chupar alumínio em você. Tá bem, vem? Vem botar alumínio na boca. Pô, mano. A cabeça da lata fechada, vem. Bota a cabeça da lata na tua boca, vem. Ficou estranho essa parada aí, meu irmão. Tá o quê? Tá praticando pra mais... Nossa. Porra, os caras vacilão, moleque. Ligou a tampa da cabeça da lata fechada, velho. Aquele gostão de enfiar assim. Nossa, forte. Agora, essa publi aqui, eu diria que é um caso um pouco mais delicado. Isso aqui foi feito na época de lockdown. O vírus ainda tava procando, né? Tava todo mundo, enfim, mal. Hoje não tem muito mais. Hoje deu uma amenizada. Mas essa daí foi feita quando tava estalando. Então, gente, eu não levei máscara pro aeroporto, mas eu tô me cuidando sim. Ah, por um momento eu achei que era a Anitta, mané. Nossa. Eu sempre acho comigo, que eu sempre falo pra vocês, é o Gummy Ré. Mas ele tem vitamina C, tem vitamina D, que auxiliam na imunidade. Então, tudo que assim, ajuda na imunidade. Previne contra o Corona. Pô, uma besteirinha dessa gominha aí, previne Corona? Pô, quem sou eu então, né? Pô, vacina, então é pra otário. Vacina é pra otário. É mais fácil, mete um punhado dessa gominha aí na boca. Acabou. Antes de levantar, vai pro cinema sem máscara, faz a bobônica, vai na feira do rolo. Vai pro diabo a quase. Se uma gominha dessa daí previne Corona, imagina tu botar uma lata dessa aí todo dia. Eu viro Deus. Tudo que assim, ajuda na imunidade. Previne contra o Corona. Previne Corona, cura AIDS, cura degue, arranca teu cabaço, te beija da boca e te torna mulher, te faz se sentir bem, muda teu cérebro, é pra um muito mais potente, aumenta teu QI, tira a tua micose, te faz subir de elo no LOL, te prepara a janta, te faz massagem no teu pé onde você quiser, a massagem onde você quiser também. A goma, ela te tocou a punhê, a balinha fina dessa velha poud aí, pô, eu não sei de nada. A verdade é essa, eu não sei de nada. Tem muita coisa pra ver, pra aprender. Pô, blogueira é uma loucura, bicho. São os verdadeiros servos do pai da mentira, bicho. Agora, se eu penso assim, um lugar que não existe mentira, por exemplo, é na seita. A seita, todos falamos a verdade, sabe? Começou esse negócio de seita, mano. Uma dessas meninas aí, elas tivessem na seita, poxa, tudo ia ser tão mais bacana, tão mais leve. Elas não estariam fazendo publi, elas estariam em paz, sabe? Elas estariam falando assim, poxa, eu não preciso disso. Eu não preciso vender a goma, botar a lata de cabeça de alumínio na boca. Eu não preciso, por exemplo, o que mais que a gente viu aqui? Botar o creme na boca, o verde. Botar o creme, leitar o creme na minha boca. Eu tô em paz aqui. Eu tô em paz, eu já encontrei a minha paz. Acerta, é claro, união, coisa de união mesmo. Gostei muito, 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 tipo, ele é muito silencioso, olha o barulho que ele faz. Porra, caraca! O barulho parecendo turbina de motorhome, silencioso. Porra, o bagulho gira em 4 mil rotações por minuto. Bota um desse aí pra gelar meu computador, tira todos os 8 cúrios que tem aqui, bota só esse daí. Faz todo o trabalho. Gostei muito. Aham, silencioso. Conunciando como se fosse, como se fosse bom. Isso daí serve nos confins de Xangai. Ai, ai, ai. Claro, acerta. Ele é muito silencioso, olha o barulho que ele faz. Se isso daí é silencioso, meu anjo, como que é quando faz barulho? Como que faz? Agora, você conhece a Camila Loures? Não? Pois é, tem uma pública que ela fez e virou meme. O pessoal ficou zoando, tirando onda da cara dela. Não é por ter algo errado, assim. Ou pelo produto ser ruim. É um produto ali bacana, tal, de marca. É por ter sido um cocô. É pela pub ter sido bad. É chato, tá? É uma coisa chata. Fica um climão meio... Toma cuidado. Ah, isso aí eu uso também. Olha, chega a amargar a boca. Que vergonha alheia, bicho. Pô, não é nada demais, né? É só meio... Meio tosso. Ela tentou fazer... Assim, eu conheço essa música aí, tá ligado? Eu já vi essa musiquinha sendo usada no Instagram. Com pessoas que sabem dançar de fato. Os caras dançam para um caralho. Caraca. Irmão, assim, pô, ficou maneiro. Tá ligado? Eles fizeram um efeito como se eles estivessem aqui fazendo um efeito de vídeo. Tá ligado? Ficou tipo... Aí, pô, ficou um negócio bem legal. Pô, mas esse daqui ficou... Só... Só, na real. Ela falou assim, ah, eu quero mais que se dane. Vou fazer qualquer coisa lá. Faço umas mongolicizinhas ali. O pessoal compra. Ninguém tem crivo, né? Ninguém tem julgamento. Faço umas besteirinhas. Gravo ali o que for mais fácil pra mim tá dentro. É tudo burro. Meu público é brasileiro burro. Tudo analfabeto. Tudo sabe ler e escrever. Vai saber se vai comprar. Pô, vai comprar arrodo. E ainda não vai nem reclamar. Faço uma dancinha tosca ali. Boto o dinheiro no bolso e foda-se. Acabou. Tá certa, pô. Tá certa. Mas não é assim que funciona? É desse jeito que funciona, cara. O pessoal que ganha dinheiro... Eles vão pensar assim, cara... Eu sou famoso. Todo mundo me conhece. Eu coloco uma parada aqui de eu arrotando e as pessoas vão vir. Um milhão de pessoas pra ver eu arrotando e ela vai falar que bonitinho. Quer dizer, às vezes... É verdade. Então eu vou fazer qualquer merda aqui. Ah, pô. É o shampoo bomba que eu tenho que pronunciar. Quanto segundo? Ah, 10 segundos. Então eu vou fazer qualquer merda aqui pra não tá bom. E vende. E pior que vende, cara. Pior que vende. Vende com tudo que ela falou. Quer dizer... Ela não falou. Falou porra. Eu tô falando por ela aqui. Botei palavra na boca dela. Eu concordo com toda palavra que eu botei na boca dela. Ó, esse aqui é um cabuloso. Sabe aquele cabuloso quando a gente fala assim? Esse aqui é cabuloso. É esse daqui. A menina foi prestar condolência pro humorista que faleceu, o Paulo Gustavo. Ela começa assim, ó. Confesso que deu uma desanimada por causa da morte do Paulo Gustavo. Daí ela faz todo um texto bem bonitinho e tal. Fala ali, ó. O Paulo nos deixou uma lição muito valiosa. Daí o que ela faz? Ela emenda essa história toda aqui com uma publi. Isso aqui não é zoeira, bicho. É uma coisa meio assim, mas é o que tá acontecendo aqui. Ela consegue emendar a parada toda numa publi. Tá mais ou menos assim. Ai, gente. Ai, que triste que eu fiquei com a morte do meu querido amigo, né? Puxa. Só que é o seguinte. Vocês já pensaram em comprar um produtinho bacana? Mano, não creio que ela fez isso. Uma coisa assim triste, né? A gente vê as pessoas que fazem tudo por dinheiro, né? Capaz de dar um tapa dando a cara da própria mãe. Pagando bem, que mal tem. O creminho, a marca de creminho chega e fala assim. Não, é que a gente vai precisar que você esburre, que você coloque fogo no seu cachorro. Ela fala assim. Eu vou poder usar esse querubique? É para atear? E o inflamável, ele pode ser gasolina? Meu Deus! É complicado assim, né? Mas eu entendo elas. Eu mesmo faço tudo por dinheiro. Eu sou um cara extremamente desumilde, assim. Não tenho nenhum tipo de honra, nem nada. Eu pagando bem, eu faço até chupeto. Falo assim. Não, Felca. A gente vai pagar tal valor. Mas aí, o que acontece? Tu vai ter que mamar. Eu falo assim. Já mamei. Quando começa, eu já vou assim, ó. Lubrificando. Os beijos. Os aves. O que é que eu vou mamar para ganhar um trocadinho? Gente, porque é muito, muito gostoso. E eu tomo sempre, estou muito feliz com essa parceria. E seguinte. O que é isso aí? Nossa, mas aí nem bicou, né? Pô, se for fingida, é uma fingida melhor, né, Luiza? Pô, eu gosto tanto de você. Você vê que em casa esses dias eu preparei uma jantinha para você. Me trouxe um bolo de cuca. Na próxima, dá uma fingidinha mais bacana aí. Uma dica. Engole a saliva. Está tomando assim. Quer fingir, faz assim, ó. Hum. Engole assim que daí parece que está passando alguma coisa, né? Assim, esse produtinho aí tu nem bicou, pô. A impressão que fica para a gente que está assistindo é que é uma merda isso daí. Que não vale a pena nem dar um gole. Poxa, gosto tanto de você, meu anjo. Se você soubesse o quanto, não estaria fazendo essas bosta aí que você está fazendo, tá bom? Então tá bom, também vai tomar no cu. Gente, isso daí que a gente viu hoje tem agudo, tá? É o que mais tem na internet. Vídeo de blogueira fazendo publi decomposta. Isso é diário. Todo dia vem uns 50 chupetas aí no Instagram, pela internet, para fazer publi dos confins. Tu abre o Instagram, cai meia dúzia no teu colo. Então vou fazer mais vídeos sobre isso. Bacana, né? Puxa. Não vai chorar de emoção, não. Vai chorar, não. Segura a emoção, gente. Vamos segurar a emoção. Fala assim, puxa, como que o Felca é generoso, bonzinho, né? Como que ele pensa em você e vocês não acham? Vocês não querem ver vídeo, eu faço vídeo. Ah, vai, pô. Entendeu? Eu sou do bem. Eu sou gentil. Eu cedo. Vou fazer vídeo só porque meus carneirinhos, amados carneirinhos, estão pedindo, estão querendo, claro. Eu vou arrancar até o caroço dessa coisa, dessa publi de blogueira. Isso aí vai até a parte 20, tá bom? É aceita, caralho. Até a próxima. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Felca aí, trazendo pra nós aí. Ô, caramba. Quase que vem aqui a suavemente comentar aqui, falando alguma coisa também. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Felca aí, trazendo pra nós um pouquinho aí das cagadas, né? Que algumas blogueiras e blogueiras, se bem que eu só vi blogueira aí, né? Se bem que tem um moleque aí, um garoto só, no caso, daquele lá da lata lá que não abriu, bebeu o alumínio, né? Mas, enfim, é como ele falou e eu meio que concordo, né? Embora ele traga muita coisa assim de zoeira, mas tem muita coisa aí que a gente pode tirar de verdade, que é a realidade, né? Infelizmente, as pessoas aí que ganham milhões e milhões aí pra fazer propaganda, às vezes em segundos, muitas das vezes nem de fato aprecia aquilo dali que ela tá apresentando, tá ligado? Tudo bem que eu entendo que você não é obrigado a gostar do produto, né? Mas fica um negócio meio estranho, quando você pega, tipo, ah, eu vou pegar aqui uma coisa que tá aqui dentro, vamos botar aqui, tipo um whey protein, alguma coisa assim, né? Que eu gosto, que eu uso pra academia. Ah, ó, eu vou usar aqui o whey protein da tal, tal, tal marca e, ó, eu vou experimentar aqui. Delícia, gente, é muito gostoso. Mas, sei lá, cara, fica um negócio estranho, tá ligado? De fato, parece que você, tipo, ah, eu tô mentindo aqui só por dinheiro, tá ligado? A gente sabe, cara, se você tá fazendo um comercial do bagulho ali é porque você quer dinheiro. Eu também ia querer muito dinheiro se me pedisse pra fazer propaganda. Inclusive, eu tô aceitando aí quem quiser que eu faça propaganda aí de coisas lícitas, tá ligado? Não é igual um maluco que fica me mandando mensagem no Instagram. compro canais, querendo comprar o meu canal. Calma, cara. É ruim, hein? Vai, merda, rapaz. Só pra lá. Mas, voltando aqui a coisas sérias, né? É, eu fico um negócio esquisito, de fato. Eu vou olhar pra aquele cara e falar, pô, esse aí protein deve ser uma merda. O cara tá fazendo a cara de bunda do caramba. Bom, mas, enfim, gente, eu vou ficando por aqui. O link do Felca vai estar na descrição do vídeo. Espero que você tenha curtido o meu react, tá bom? E não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos do Felca e também de outros canais. Deixe nos comentários vídeos que vocês querem que eu assista com vocês também. Vou ficando por aqui. Só um grande mais vídeos. Até a próxima. E valeu.